Fala pessoal, beleza? Estamos aqui, ó, S31 Caterpillar, beleza? Tá com um probleminha aqui na parte de áudio, tá? Tá rajando o alto-falante. A gente vai fazer a abertura desse aparelho e a substituição do mesmo. Tranquilo? Então, bora lá. Ele é travado por esses parafusos, tá? Tipo, Allen na lateral aqui, toda. Tem que tomar bastante cuidado com o seguinte. Perdeu um parafuso desse, lascou, porque... Não acho em lugar nenhum compatível e nem com as vedações próprias aí para poder manter esse aparelho resistente. E nem com as vedações próprias aí para poder manter esse aparelho resistente ou a prova d'água. Então, vamos separar todos eles aqui, por no cantinho bonitinho. Sempre aí, abram as tampas do cartão SD para ver se não está com cartão ou alguma coisa, ou chip. Tá? Caso vocês precisem aí, está retirando. Beleza? Então, vamos lá. Nas laterais aqui, uma vez removido todos os parafusos, tá? Vocês veem aqui na parte de baixo, perto de onde fica a entrada do carregador dele. E aí, você vai usar uma espátula plástica para estar levantando aqui. Beleza? Então, vamos embora. Levantar tudo ele aqui. Não é porque é um aparelho extremamente resistente, tá? Que vocês têm que pôr força, tá? Porque, embora ele seja resistente à queda e tudo mais aí, mas a parte plástica dele aqui que a gente abre tem uma vedaçãozinha bem delicada. Então, vocês tomem bastante cuidado aí na hora de fazer a abertura do aparelho. Então, vamos lá. E segue o bonde. Tá aberto aqui, tá? Tchau.